Buscando uma recuperação no brasileiro, o Fluminense tem mais um confronto importante neste domingo, e desta vez, fora de casa. O time do técnico Mano Menezes encara o Fortaleza na Arena Castelão, às quatro da tarde, pela 15ª rodada do campeonato. Eles estão muito interessados naquilo que a gente quer fazer, isso eu acho que é o mais importante. Vamos perder dois jogadores, André e Diogo Barbosa, e vamos substituí-los sem alterar tanta coisa, porque seria muito ruim a gente já mudar muita coisa, porque senão aquilo que a gente assimilou no jogo do passado poderia se perder. Queremos assimilar aos poucos, mas não queremos retroceder. Esse é o objetivo da segunda partida. O lateral esquerdo Diogo Barbosa e o volante André cumprem suspensão automática e desfalcam a equipe. O último treino antes do duelo foi na manhã deste sábado, no CT Carlos Castilho. O último treino antes do duelo foi na manhã deste sábado e foi na manhã deste sábado. E aí E aí E aí E aí Ao final das atividades, a delegação Tricolor seguiu viagem para Fortaleza. E Tricolor, aquele convite. A partir das 2h45 da tarde, tem um pré-jogo com muita informação e aquela resenha no Boteco Tricolor. Na sequência, a equipe FluTV transmite em áudio as emoções de Fortaleza e Fluminense. Até lá!